Bom pessoal, estamos aqui de volta para concluirmos aí o nosso comentário a respeito da prova aqui da Polícia Civil de Alagoas. Essa prova que foi anulada, que a gente lembra mais uma vez, por questões jurídicas e de transparência do concurso público, tá bom? Vamos lá para o nosso slide. Olha, questão de número 5. Em se tratando do sistema operacional Windows 10, os nomes de arquivos podem ter até 256 caracteres, desde que não incluam símbolos como os seguintes. Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Temos 10 caracteres aqui que ele apresenta. Esse último é o ponto final, o ponto da própria questão, a gente não precisaria considerar. Gente, qual o gabarito dessa questão aqui? O gabarito dessa questão é errado, tá? Primeira coisa, nós temos aqui essa limitação de 256 caracteres. Dentro do Windows, nós temos realmente essa imposição de 256 caracteres para o nome do arquivo, né? E do caminho todo a gente pode ter até 260 caracteres, do caminho todo. Ou seja, de toda a URL para chegar de repente até um determinado conteúdo. Só que quando a gente olha aqui esses caracteres especificamente, que foram apresentados, deixa eu até apagar aqui o conteúdo, para ficar melhor. Quando a gente olha aqui esses caracteres aqui, a gente vai ver que, primeiro, temos 10 caracteres proibitivos aqui nesse exemplo. Quando na verdade só seriam quantos? 9, tá? Houve uma maldade no coração do examinador da Sebrasp? Sim, como sempre, ó. Isso aqui não é aspa. Isso aqui são o quê? Apóstofos, né? Que é aquela coisinha mais em pezinha. E como é que eu ia saber disso aqui, professor? Isso aqui é muito difícil, é nada, é facinho, ó. Veja esse desenhozinho aqui que eu fiz, ó. Nós temos a proibição de que não podemos ter lá, no momento de nomear um arquivo, esses símbolos, né? Esses símbolos são chamados também de símbolos proibitivos, né? Qual é a dica que nós temos aqui? Temos essa dica. Baixamente temos essa que eu acho mais prática, ó. Temos as aspas, os dois pontos, asterisco, menor e maior que, papelaine, barra, contra barra e interrogação. Num total de nove caracteres, né? A gente já vinha trabalhando isso aqui há bastante tempo. E o examinador, agora, né, resolve vir e cobrar esse aspecto, né? Infelizmente, algumas pessoas não se atentaram e acabaram errando essa questão por um detalhe bobo, tá certo? Voltando aqui, ó, nas questões anteriores. Pronto, aqui, pronto. Na questão cinco. Esse seria o erro aqui da questão, ó. Se a gente for contar o apóstrofo, né, temos dois que, nesse caso, acaba deixando um número maior, né, de caracteres. E que não seria nove, como a gente já havia falado. É só desenhar lá, né? Um olhinho, outro olhinho, dois olhinhos. A aspa dupla. Aí, além disso, da aspa dupla, a gente também vai ter lá a boquinha, asteriscozinho, depois o papelaine, maior e menor que, barra e control barra, e ainda a figura da interrogação. Quando você conta tudo isso, vamos ter nove, e não dez, como a questão aqui supõe. Questão de número seis, ó. No sistema operacional Windows 10, o nome de um arquivo é criptografado, ou de um arquivo criptografado, é apresentado no explorador de arquivos na cor verde. Gente, isso aqui é verdade. Só que o que acontece? O examinador, ele não esclareceu bem em que circunstância isso aqui acontecia, né, poderia acontecer. Nós também temos, além dessa cor verde, temos a cor azul, quando o arquivo, ele tá compactado. Isso aqui é um tipo de questão que você, no dia da prova, arriscaria se quisesse. Eu, particularmente, se não soubesse, não arriscaria, né, é algo bem específico. Eu achei até um pouco desleal da banca. Mas a banca ainda, antes de anular a prova por completo, acabou anulando esse item aqui, o que é altamente compreensível, né. Questão de número sete, ó. A grande diferença entre vírus e worms está na forma como ele se propaga. O vírus, ao contrário do worm, não se propaga por meio da inclusão de cópias de si mesmo em outros programas, mas pela execução direta de suas cópias. Gente, errado. O que é que o examinador acabou dizendo aqui? Que a grande diferença entre o vírus e o worm está na forma como eles se propagam. Dizendo que o vírus, ao contrário do worm, não se propaga por meio da inclusão de cópias de si mesmo em outros programas. Veja, o vírus tem exatamente como característica a ideia de infectar outros programas, tá certo? O worm não, né. O worm, ele acaba criando suas próprias cópias e executando as suas próprias cópias de forma automática, né. Diferente do vírus, que vai precisar de outros programas, vai infectar esses outros programas e ainda vai precisar também que alguém execute essas cópias desses programas de forma direta, tá certo? Então, gabarito da questão de número sete aqui, errado. Aí o que é que você precisa ver em relação, deixa eu voltar aqui, em relação aos maus, ó. Você vai precisar dar uma olhadinha em relação à assinatura de vírus. O que é a assinatura de vírus? É justamente o comportamento de um determinado maus, né. Que tipo de maus é esse? Quais são as características dele? É o que a gente vai descobrir por meio da assinatura de vírus. Além disso, o que é que a gente nota aqui? Que existem muitas, mas muitas classes de maus, né. Só que a gente só vai estudar aquelas que têm uma tendência maior de cair. E aqui eu tenho, ó, na sua telinha, os principais vírus, trojan, worm, bot, ransomware, backdoor. E cada um vai ter as suas características, né. Na nossa questão, o examinador comparou o vírus com o worm. Às vezes ele compara o vírus com a figura do ransomware. Em outras circunstâncias ele compara a figura do vírus com o bot. E você sempre vai precisar ficar o quê? Atento, pra não cair nesse tipo de pegadinha, tá certo? Cada maus, ele vai ser caracterizado aí pelas suas marcas, não é isso? Então, gente, ó, na questão aqui de número 7, encontramos esse erro quando o examinador troca as características dos maus. Já na questão 8, o que é que a gente encontra, ó, a heurística é um dos métodos de detecção das ferramentas anti-maué. Ou anti-maué, como o antivírus, o anti-rootkit e o anti-spy-we. Que se baseiam nas estruturas, instruções e características que o código malicioso possui para identificá-lo. Gabarito da questão? Certo. Então, vejam só, quando a gente fala aqui em relação aos aplicativos, às ferramentas de segurança da informação que vão agir contra essas figuras, esses maus, né, esses programas maliciosos, eles sempre vão se utilizar de alguns métodos de análise, né? Um desses métodos de análise, a gente chama de heurística, que é a análise completa, tanto do programa como das estruturas envolvidas aí no funcionamento desse programa. Tá certo? Então, vejam, gente, o que a gente tem aqui para comentar a respeito da prova, né, da Polícia Civil de Alagoas, né, e das características que foram cobradas pelo examinador, nós fizemos, espero ter ajudado você, ter orientado você também, porque esses tópicos, eles precisam ser revisados, você pode seguir esse mesmo caminho aqui para a prova da Polícia Civil, que será reaplicada, tá? E eu tenho certeza que você se sairá bem, tá? E no que precisar, estamos aí para tirar alguma dúvida, é só entrar em contato. Temos aqui as redes sociais, ó. Além das minhas, né, lá no início do nosso slide, nós temos aqui, ó, o site do CPEM, temos o número do WhatsApp, temos lá as nossas redes no Instagram, né, do professor Everton Motta e do próprio CPEM, e também no YouTube, tá? Então, qualquer dúvida, é só entrar em contato conosco, tá certo? Estamos aí à disposição. E aqui no CPEM, você nunca pode esquecer que o seu sonho é o nosso objetivo. Valeu, até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.